E aí o mandápio te dava uma bufetada na boca Aqui também, porque acha que ela tá banguela Lembra de tanto falar ali Agora eu falo dessa O que que mudou O que que mudou na festa junina da nossa época pra festa junina daí agora Olha, era bem mais tradicional as músicas, vinha mais lá pro nordeste que é esse tal do forró aqueles passos mais vamos dizer assim, mais caprichadinho ali quadrilha, né? Agora a molecada, eles querem botar um pouquinho de mix no meio aquela cultura, tá? Aliás, o aluno universitário tem uma criatividade medonha, né? Se você parar pra analisar, eu vi hoje gente dançando quadrilha ao som de clássico, de música clássica Pois é O que que mudou da sua época? Nós estamos aqui numa hierarquia, eu sou mais velho da poiseira, você é mais novo O que que mudou? Eu acho que não mudou o espírito de festa chega julho e todo mundo se organiza pra fazer essa essa celebração, acho que isso não mudou muda mesmo, as gerações vão passando e os gostos também vão mudando essa geração tem um outro gosto musical que é diferente do gosto musical da minha e da geração do Jaiminho, né? Então você é professor? Eu sou professor de história você acha bonito você apelita uma pessoa é que parece muito desculpa eu conheci um sujeito assim em tanga mandata se conhecesse o Jaiminho vai aqui embaixo não não e é muito comum a gente ver alunos do colégio do estádio levar essa amizade pra sempre inclusive professor e aluno aluno com aluno e isso é muito bonito isso aí é tradição já no colégio do estádio é muito legal você ver os alunos se encontrando por aí nessa amizade que fica porque a nossa área eu sou da educação física, né? tem coisas assim que eles não esquecem, né? questão de jogos, de dança o Rafael falou muito bem a questão de organização eles que organizaram a maioria das coreografias a gente deixa um pouquinho pra eles pra eles trabalharem questão do grupo, organização, harmonia o coletivo é muito interessante e a questão do folclore na verdade nós estamos dançando uma festa que veio lá pro nordeste que os portugueses fizeram pra cá e tal e faz parte do folclore brasileiro exatamente agora por que todo professor de história fica barbudo assim? eu sei também você tem toda razão o que esse razão? o respeito? pode ser também, né? isso aqui sem barba deve ter uma cara de moleque que não vai né ninguém vai botar respeito ó gente, isso é colégio universitário eu não tenho mais nada pra falar hoje você acompanhou essa baita festa uma festa folclórica, gostosa, cultural, família de muita amizade e de ensino, como o professor falou fica aí que o programa fui que eu vou comer uma pipoca, um churros e um quintal tchau 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 tchau